O penúltimo pregão da semana foi de bons resultados na B3. O índice Bovespa fechou em alta. Marcelo Casagrande. Vamos lá, Fernando. Olha só, a Bovespa fechou com uma alta de 0,7%. São vários os fatores que a gente destaca nessa quinta-feira. A Vale continua indo mal, teve uma queda de quase 2% no penúltimo pregão da semana, muito por conta da desvalorização do minério de ferro, principalmente por conta da influência do mercado chinês nessa cotação. A gente reforça que a China é a maior importadora de minério de ferro do país aqui do Brasil. Então, a Vale está indo um pouco mal, está tendo um sentimento meio ruim em relação aos últimos dias. Outro assunto que ficou em pauta foi justamente o que a gente viu agora, esse adiamento da entrega do relatório. Esse adiamento trouxe um desconforto para os investidores. O clima ficou um pouco de mau humor, um pouco de reticência, de angústia por parte dos investidores, mas os analistas disseram que isso não foi suficiente para o resultado ruim. Por isso que a Bolsa acabou fechando em alta de 0,7%. O que foi bem nessa quinta-feira? Petrobras. A estatal divulgou o balanço do primeiro trimestre, reportou aí um lucro de R$ 38,2 bilhões, R$ 200 milhões, uma queda, melhor dizendo, de 14,4% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar disso, foi ali uma situação, digamos, confortável para quem é acionista. Por quê? O que está pegando na história toda envolvendo a Petrobras? Não são exatamente os números que foram apresentados, mas sim uma mudança que vai acontecer em breve. A questão que envolve os dividendos. No passado se dizia, não sabia se a Petrobras iria mudar. Agora, na verdade, é quando a Petrobras vai mudar. Analistas acreditam que isso vai ser aí nas próximas semanas, deve ter um anúncio na mudança da forma dessa divisão dos dividendos. Por enquanto, tudo continua igual, então cada ação vai ter ali o equivalente a R$ 1,89 de dividendo. Isso vai acabar ali enchendo os bolsos desses acionistas. Apesar desse resultado ter sido anunciado depois do fim do pregão, o clima gera de euforia em relação aos dividendos na Bolsa durante a operação. Por isso que as ações da Petrobras subiram mais de 3,6%. Quem também foi muito bem, muito bem, obrigado aí nessa quinta-feira, foi o Magalu. O varejista continua aí numa esteira de bons resultados e fechou em alta também de 1,4%. Lembrando que agora, hoje, sexta-feira, tem a divulgação do IPCA, que segundo a ministra Simone Tebet, que já deu um spoiler ao longo da semana, deve trazer um resultado melhor do que se imaginava. E, claro, a gente vai repercutindo e atualizando você que nos acompanha aqui no nosso SBT News. Semana de altos e baixos, Fernando.